Senhor Presidente, demais autoridades que compõem a mesa, inicia-se hoje, nessa abertura, a primeira sessão legislativa de 2016, um ano em que todos nós prevemos dificuldades econômicas, dificuldades administrativas em razão da queda e da dificuldade política que o nosso país atravessa. Mas gostaria de ressaltar nessa oportunidade a importância do poder legislativo e estadual do Estado do Espírito Santo. A importância em que os deputados estaduais e as deputadas tiveram nesse momento de dificuldade do Espírito Santo. Principalmente no ano de 2015, quando esta Casa compareceu de maneira forte, de maneira objetiva, atendendo as demandas da cidade do Estado do Espírito Santo, aprovando aqui todas aquelas medidas que o Poder Executivo necessitou para viabilizar a harmonia administrativa, política e social do Estado do Espírito Santo. Quero cumprimentar o presidente desta Casa, deputado Teodorico Ferraço, que mais uma vez, nesse ano de 2015, deu demonstração de eficiência e competência, fazendo com que o Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo estivesse entre os primeiros do país em economia, em transparência, em seriedade, em dinamismo, no sentido de aprovar e de votar as matérias que nesta Casa são encaminhadas. E que a nossa demonstração de economia e de administração com seriedade tenha estado em conexão com aquilo que o momento político exige de todos nós no Brasil. Porque nós devemos agora passar o país ali, no sentido de fazer com que os recursos públicos possam ser usados de maneira correta, de maneira objetiva, fazendo com que a população passe a respeitar a todos os poderes constituídos, porque foram criados para servir a população e não para se servirem dela. E nós estamos aqui no Poder Legislativo dando essa demonstração, contribuindo com o chamamento do Governador do Estado, para que pudéssemos estar contribuindo e temos feito isso. Agradecer a todas as lideranças dos partidos da Assembleia, que, neste ano de 2015, conduziram a Assembleia com equilíbrio, permitindo que ela pudesse se mostrar ativa e participando desse novo momento, dessa nova história. Agradecer aqui e homenagear as deputadas estaduais que, aqui no nosso Parlamento, têm atuação das mais espetaculares, mostrando que a mulher precisa ainda dobrar o número aqui de participação na Assembleia, porque as quatro deputadas que aqui estão, estão mostrando como que a mulher pode ajudar o Espírito Santo, como a mulher deve contribuir com o desenvolvimento do Estado, e com a simplicidade, com a eficiência e com a inteligência que lhes são cabidas. Têm contribuído muito com a mesa da Assembleia e com o plenário, facilitando que as coisas aqui possam acontecer. Quero, senhor presidente, dizer que a Assembleia vai, neste ano de 2016, continuar contribuindo com o Estado, vai continuar contribuindo com a transparência, continuar contribuindo com o desenvolvimento do Estado, com dignidade, com respeito, para que nós tenhamos que ficar na história, como uma Assembleia que não só falou, mas que demonstrou eficiência, competência, capacidade de entender o momento, e nós vamos participar dessa transformação e ajudar com que o Brasil possa ser um Estado cada vez, um país cada vez mais reconhecido no mundo, e que o Espírito Santo possa servir de exemplo como está servindo. Este ano de 2015 foi um ano bom, foi um ano em que o Estado conseguiu se equilibrar, a Assembleia conseguiu demonstrar eficiência e competência, e nós esperamos que este 2016 seja da mesma forma. O Espírito Santo haverá de vencer a crise, haverá de superar as dificuldades, e haverá de ser digno, como tem sido e como foi em 2015. Nós muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.